No próximo dia 30 vai a júri popular o casal acusado de matar o advogado Aldrin Elânio Coelho. O crime aconteceu no sítio da vítima seis anos atrás e até hoje a família aguarda o desfecho do caso com a condenação dos assassinos. Este será o sétimo Natal que Tauser vai passar sem o irmão, o advogado Aldrin Elânio Coelho Fonteles, assassinado na madrugada do dia 15 de fevereiro de 2017. A gente sente falta, o dia a dia, o convívio, as expectativas, quer dizer, eu tenho um filho que pouco conheceu, o meu filho tem hoje 15 anos, o menino tinha 8, 9 anos, né, então pouco conheceu. Então a gente, obviamente, quer estar compartilhando com ele tudo o que, no caso, até a mamãe planeja, né, uma mãe planeja, né, conviver, estar com os filhos ali, de baixo, como ela sempre diz, de baixo das minhas asas, né, infelizmente ela não pode fazer isso no caso dele. Aldrin foi assassinado no sítio onde morava na praia de Iguape, em Aquirais. O caseiro, Rodrigo de Souza e a mulher, Maria Ivone Nascimento Menezes, confessaram o crime depois de tentar despistar a polícia. A investigação apontou que o advogado morreu por estrangulamento. Depois de matarem Aldrin, o caseiro e a mulher jogaram o corpo dentro de uma cacimba de 25 metros de profundidade, em frente à casa, e ainda colocaram cimento sobre ele, o que dificultou o trabalho da polícia. Um dos bombeiros entrou no poço, mas não o encontrou. Em seguida, usaram uma retroescavadeira. O corpo foi localizado dois dias após o assassinato. Os réus seguem presos e vão a júri popular no próximo dia 30, na comarca de Aquirais. Foi um homicídio qualificado, é um crime hediondo. Além disso, eles também praticaram outros delitos, que foi a ocultação de cadáver e a fraude processual. Na realidade, quando a família chegou no imóvel, o imóvel já estava todo limpo. Eles lavaram o imóvel, tiraram sangue do imóvel, tudo isso para despistar. E procurar fugir da atuação da justiça. Quase sete anos depois, a família aguarda por justiça. Toda a família que passa por isso, obviamente, gostaria que ao término disso, tudo voltasse à normal. E quem fez isso, pagasse a altura do crime. Mas isso nunca vai acontecer, não vai voltar à normal que ele não retorna. E nunca ele, quem fez isso, vai pagar a altura do mal que ele fez, não só ao Aldrin, mas à família toda. Mas o que se espera é que dentro da justiça dos homens, que se pague a altura do crime que fez. Então a gente entende que não é só pegar pena máxima, mas que se cumpra a pena máxima.